e eu tenho reparado ultimamente que o pessoal gosta muito de espingardas antigas e tal que é um um material que não tem é quase na internet é difícil de achar isso daí sobre esse tipo de arma a gente acha muito sobre armas modernas é armas policiais essas armas aqui essas tranqueiradas que eu gosto aqui que são espingardas assim clássicas é antigas e o pessoal quer saber quer ver eu me pergunto todo dia como é que é como é que não é e como eu vivi a minha infância ea mocidade dentro de armeiro então aprendi muita coisa eu tento passar para vocês de um modo bem simples a minha experiência sabe então como comprar espingarda é que se a espingarda tem algum problema se ela é reformada se ela não é tanto aqui e eu vou hoje é tirar o dia para falar sobre como que tem que fazer para conservar essas armas aqui não adianta você comprar uma arma é muito cara é clássica tal e não saber o que tem que fazer certo então esse vai ser o nosso assunto e já aproveitando o joão é alves tem me falar todo dia sobre visada eu expliquei para ele no canal aí mas eu vou tentar explicar novamente né para ver se ele entende como é que funciona avisada tanto da arma sobreposta que tem a fita ventilada ou cano liso ou as dois canos que que acontece aqui atrás ela tem tipo de uma alça massa de mira tá vendo um vizinho aqui e na frente nós temos a massa de mira massa com c cedilha não é massa só com dois S massa de pão então qual que é avisada avisada então ó a arma está descarregada lugar seguro como a plataforma pede para fazer essa essa avisada que que a gente faz a gente enquadra a massa de mira a massa de mira nesse vizinho aqui e tenta tirar é com a bolinha da frente que a massa no alvo e a dois canos mesma coisa e aquela espingarda que é cano liso que aqui não tem esse vizinho aqui tenta dividir o meio então e porque se fizer assim ou assim na dois canos ela tendência é puxar na lateral então seria mais ou menos isso outra outra manha todo mundo que tem armas é cartucheiras tenta pegar um papelão um alvo e a 25 metros põe uma obreia faz um alvo lá com a caneta e tenta atirar no meio para ver onde é que essa arma tá pegando que às vezes o cara faz uma avisada e essa arma pega para cima tem arma que o cano tá torto porque o cara senta em cima dela numa caminhonete toma um lado e torta o cano e ela puxa para um lado para o outro e tem espingardas vesgas como eu falei no outro vídeo que elas cruzam o tiro muito perto e me perguntaram também se a espingarda sobreposta cruza também a chumbada a 45 metros cruza também mas como que o tiro é assim a tendência pela gravidade se você atirar um pouquinho para cima para baixo é imperceptível e sempre no alvo no chão é preferível atirar antes porque o chumbo bate e resbala que nem atirar de flecha os caçadores de flecha eles preferem que o tiro pegue por baixo porque ela dá aquele resbalo e e pega o alvo entendeu então tá então isso daí são uma das das coisas outro outro problema é eu não vou entrar no mérito por exemplo do meus vídeos aqui sobre se o gastão glock ele inventou a pistola se foi o o engenheiro é se o elmer kate que que fez o 44 magnas foi a rem e tudo e tal isso aí vocês procuram na internet isso aí tem bastante é canal que fala sobre esse assunto então meu assunto é mais assim sobre uma espingarda sobre os cuidados que é mais é coronha madeira outra coisa isso aqui falam que é Nogueira então os falam que é Nogueira italiano falam que é Nogueira turca como também o Gonçalo Alves é do Smith Wesson ele é um cabo que ele é uma madeira é falam que é do sul dos Estados Unidos aí outros falam não isso aí ela tem no Uruguai tem no Paraguai tem até no Pará que uma uma madeira brasileira então o que acontece isso daí não vai ao caso importante que assim que eu tento passar para vocês assim o que eu aprendi o que eu sei então vamos lá vamos falar sobre essa espingarda aqui para gente fazer uma limpeza dela como que nós vamos agir primeiramente chega em casa lava as mãos enxuga bem aí pega WD-40 eu não sou eu não recebo de WD de nada ainda para fazer propaganda mas é um produto que eu uso mais de 50 anos e tem gente que fala que isso daqui estraga a arma só que tira oxidação porque isso aqui é um antioxidante e é não é verdade é um produto bom é usa para várias coisas e ele limpa ele limpa depois a gente usa esse aqui aqui também que é o WD-40 dry lube que ele é super seco e ele tem o PTFE que é um produto muito é deslizante e antiaderente então você vai pegar uma arma dessa aqui você vai passar graxa pegar vai passar graxa nela por exemplo no armador aqui nessas partes a graxa ela vai endurecendo com o tempo vai pegando terra e vai virando um esmeril e vai gastando a arma esse produto aqui ele vai te tirar a terra não vai deixar aderir a terra e ele vai ter um lubrificante outra coisa que eu uso também é algumas gotas desse militec que segundo o fabricante ele deixa 17 vezes mais é deslizante a superfície metálica então eu pego por exemplo uma motolia assim dessa daqui e coloco algumas gotas nessas partes assim onde tem atrito a gente vai mexer com trap passa aqui um pouquinho nesse local aqui que quando a arma abre fecha ela não dá esse desgaste excessivo entendeu e o WD-40 também é o seguinte para tirar a sujeira chegou por exemplo da de uma caçada de um treino que que a gente faz abre a espingarda passa o WD-40 esse óleo comum dá uma passada nele certo e tira todo esse óleo e com resíduos de sal de pega uma laranja pega no abacaxi que tem um tipo de ácido né e mesmo tem pessoa que sua muito né e tem ácido úrico essas coisas então tira esse esse suor essas coisas aqui para deixar a arma já pronta para fazer a limpeza aí pega-se o WD-40 assopra aqui dentro aqui e aqui pega essa vareta que a vareta essa aqui chama-se escova do armeiro essa é uma das melhores escovas que tem você passa ela umas três vezes aqui dentro no cano de baixo e de cima depois que passou isso daqui pega uma bolinha de papel higiênico certo faz um um taruguinho assim ó um taruguinho faz isso aqui ó passa aqui dentro e passa até ele sair lá na ponta até ele sair lá na ponta quer ver ó saiu lá ele saiu e você vai olhando o cano por dentro até ficar bem limpinho outra coisa esse tipo de espingarda o cano dele é cane cromate é cano cromado por dentro é uma um banho que eles fazem igual fazem naquelas é pistões do daquelas para carregadeira ou amortecedor de motocicleta é aquele cromo duro só que para fazer essa cromação de um eixo por fora ele é fácil mas para fazer dentro do cano tem que ter uma máquina especial para fazer isso daí aí que acontece esse esse cromo duro aqui ele evita é atrito com o chumbo e evita também a corrosão então uma arma que você pode atirar com ela e ficar aí um mês sem limpar que ela não vai dar nenhuma uma erosão no cano por causa que ela tem esse esse cromo duro já as espingardas é mais é finas aquelas labuki rali é umas merkel é a fama de um várias espingardas aí a maioria elas não são cano cromado por dentro porque porque ele é polido e aquele polimento ele fica muito difícil de fazer então aquelas armas finas você olhou aquele cano tão espelho cara ficou ali é polindo ali dias já o o cromo duro é para tampar imperfeições mas eu ainda prefiro uma espingarda com cromo duro do que aquela espingarda super polidas que qualquer pólvora que usar é que ela já tem um um corrosivo algum espuleta ele começa a manchar o cano por dentro e você vai ter problemas futuros certo aí quando você for guardar por exemplo tem esse solvente ó o roupies number nine também é um é um produto muito bom para tirar resíduos de cano tem esse daqui também que é o nitro solvente todos os americanos que acontece são bons são ótimos mas eu gosto do w40 porque é barato passa aqui não tem problema se a arma tá suja por exemplo tá suja aqui de de carvão dá uma uma esprezada aqui certo tira o excesso tal nas agulhas na hora de montar aqui pega a motolia passa uma gotinha e nesse ponto nesse aqui ó aqui aqui eu tô todo o lugar de atrito certo aí vai montar espingarda para guardar depois de limpa pega a arma com óleo com um pano embebedado em óleo para tirar todo o digital da gente algum resíduo que tiver tira que limpa tal pode dar montar até mais uma uma esprezada aí monta espingarda montou aí passa o olhinho aqui tal limpa a telha por dentro porque às vezes tem alguma gota de ó de água de alguma chuva tal limpa certinho tal monta ela montou pronto aí a espingarda tá armada eu posso pegar a espingarda e fazer isso aqui ó bater para guardar aí me falam olha se eu tiver numa espera que a espingarda ela fica umas 7 8 horas armada ela vai cansar a mola não vai cansar a mola essa mola é feita para não cansar nunca é que nem relógio você pega um relógio rolex da corda nele máxima você não precisa falar vou dar meia corda porque senão ele vai cansar a mola você fez ela fechou e soltou ela voltou naquele naquela medida ela vai ficar ali por anos daquele jeito ali aí uns pergunta mas e no pente no carregador da pistola como é que faz já for achado pistola com 60 anos guardada pós guerra e saiu todos os tiros do carregador que a mola teria ação então por que que a gente alivia a mola como é uma mola em V de chapa temperaturas muito alto muito baixas ela pode estar pressionada tensionada ela pode quebrar então o que que essa arma tem uma um uma uma coisa fácil para fazer com ela quando armou como ela não tem trava automática que joga para trás a trava fica para frente eu aperto os dois gatilhos aqui ó aperto os dois gatilhos só eu forço aqui ó tá aperto os gatilhos e fecho ela ó ela está desarmada menor desarmada armei jogos com os tratores para trás vou desarmar aperto os dois ó perto aqui ó e volta pronto então guarda ela ou o que que pode fazer aquela peça pingara que são trava é é mecânica né é automática você faz isso aqui ó para guardar e abre a arma pega uma madeirinha e encosta na agulha de baixo no percussor e bate aqui e bate aqui tá vendo vai guardar essa peça aqui para não ficar o rabicho virado aperta com a unha essa parte aqui da unha o dedo aqui não vai tá vendo aperta com a unha e ela volta então vamos montar se for montar assim você não consegue montar tem que vai abrir abril e aí a galera que é bem justinha e tal e aí tá aqui outra coisa e aqui atrás ó o cara tá com a mão suada ele pega o cartucho aqui vai e nunca ele limpa essa parte aqui essa parte vai ficando escura tipo tipo enferrujando que o cara tem que fazer e pega uma escovinha dessa daqui tira o cano ali e passa aqui não passa nunca aqui na parte da oxidação só que arranca oxidação mas para deixar ele polido bonito que com o bombril a gente não consegue dar esse polimento e essas armas finas geralmente elas são brancas aqui tá vendo ela esse aqui é polido também então quando a gente oxida uma arma manda oxidar lá no armírio lá pronto como eu já falei para vocês o que que ele vai fazer ele vai deixar essa parte aqui preta e aqui tudo preto também entendeu então o que acontece a gente já sabe que a espingarda foi oxidada por quê por isso que tá preto não é original dela e aqui na ponta também tem gente que oxida e não passa nada como essa espingarda aqui eu já falei outros vídeos aí ela é soldada com estanho se for fazer uma oxidação a quente o cara precisa ser muito profissional que na hora que põe no banho lá o aquele banho ele come o a o estanho e pouco tempo vai soltar a fita aí tem também a oxidação a boneca que é feito também espingardas caríssimas espingardas que aqui no brasil como as armas são feitas por metalúrgicos ou nos espingardas põe os canos todos lá e oxida tudo a quente mas a oxidação a frio ela é uma solução de álcool é um um líquido esverdeado e o cara vai poliço aqui certinho deixar que nem um espelho deixar que nem um relógio assim ó branquinho sem tirar as letras tal aí ele vai passar esse produto e vai ficar de um dia para o outro pendurada dentro de um lugar úmido para ela enferrujar então ela vai enferrujar que vai ficar coisa mais feia no outro dia ele pega esse cano enferrujado joga dentro de um recipiente com água fervendo e deixa ele fervendo lá por meia hora para inibir o ataque desse ácido aí ele vai pegar depois que tiver que tirou da água fervendo vai dar um polimento com uma escova de aço chama-se cabelo de anjo uma 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 escova que você ela pode estar rodando assim você pode encostar a mão assim que ela não te machuca de tão macia que ela é e ele vai pule ela todinha então vai ficar com uma camadinha de óxido de ferro bem marronzado aí ele pega passa aquele produto de novo pendura lá por mais doze horas isso leva de nove a doze dias para fazer essa oxidação a frio que a oxidação a boneca são poucas pessoas no brasil que fazem isso daí depois da do décimo dia décimo dia ele vai estar igual uma jabuticaba a cor vai estar lindo o o acabamento então esse é o sistema de oxidação a boneca então é estamos aqui com mais uma espingarda como é que se fala é sobreposta da marca beretta e eu vou mandar vou mostrar mais uma coisinha para você ainda para aproveitar porque são tantos detalhes tantas coisas que a gente tem que ver falar e tal e num vídeo só é muito pouco bom essa espingarda ela tem uma eu gosto muito desse sistema de zarelho de 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 suporte de bandoleira que ele é soldado aqui ó então é ele é muito chique sabe e as espingarda quando a gente abre ó abriu a espingarda né se eu fechar essa arma devagarinho ela vai ficar tá vendo que ficou torto isso aqui eu vou ter que chegar com a mão ó chegar com a mão isso aqui esse rabicho ele que vai na trava para travar para a arma não abrir quando a espingarda tá muito gasta muito velha você vai comprar a espingarda que você faz pega ela aqui pela coroa e faz isso aqui com ela ó só fazer cloc 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 que ela tá com jogo aqui então a espingarda que vocês vão ver aí que você fechar por exemplo e ela ficar aqui assim sabe que tá com defeito não é que tá com defeito a trava tem um ajuste que com o tempo de tanto abrir fechar ela vai vindo e vindo até ela chegar aqui quando ela chegar que você fechou ela ficou aqui é parada a arma já está no mundo no ponto já de tirar o jogo ou fazer algum outro tipo de manutenção bom então olha espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí e qualquer coisa dá um alô lá no canal que a gente vai tirando as dúvidas aí um abraço a todos